Naquela avenida existe um cartaz O nome de alguém que é homem demais Alguém que um dia já foi meu amor E por vaidade me abandonou Deixando em meu peito a saudade e a dor Por falsa ilusão deixou o nosso lar E o nosso filhinho ela abandonou Não sabe que as dores ele chama por ela E sem seu carinho solução de dor Lá na avenida todos os dias Entre a multidão também eu estou Aguardando a fila pra comprar ingresso Pra ver mais de perto quem foi meu amor Por falsa ilusão deixou o nosso lar E o nosso filhinho ela abandonou Não sabe que as dores ele chama por ela E sem seu carinho solução de dor Não sabe que as dores ele chama por ela E sem seu carinho Não sabe que as dores ele chama por ela